Não, se um conselho-ministro ordinário, não é? Conselho-ministro ordinário, não vem para pé, não para pé várias questões também. A gente tem que passar na criação de comissão de centenário da Mica Cabral, Suma Gabosseli, esse ano, um ano dedicado a centenário da Mica Cabral. Tudo tecnônico, facilitação e tudo, até dezembro, centenário da Mica Cabral. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto também, não para pé, porque, brevemente, na marca data de eleições, e o ministro tinha para explicar que a situação que já está postando, que a atualização de caderno eleitoral, não é? Então, por dia, marca data de eleições. Suma que você vê, o parlamento se resolvido. Então, brevemente, não é na marca data de eleições. Mas, não tem nem a data mais ou menos negativa. Mas, tem procedimentos constitucionais que já fazia. Que consulta, que já está impor. Por exemplo, que já está marcando a data, que já entende como é, ele vai marcar a data de eleições. Respetando normas, que não se vê como é, tem datas para eleições. E, de resto, ainda vem no comunicado do governo. Agora, governos, vou falar de alguns membros que faziam, claro. Portanto, rotina de qualquer membro do governo, por exonorado. Quando que perda a confiança do primeiro-ministro, então, não. E outros que exonorado, pedem demissão, portanto, e aceitem. Primeiro-ministro, não me exonoram eles. Primeiro-ministro, não me exonoram a proposta do primeiro-ministro. Eles já pensam, vou poder coletar, o primeiro-ministro está na preparação de remodelação. Portanto, a mim, pode conselhar só ali, para ali, para lá. Mas, ele está na preparação de remodelação, não tem esse tempo de preparar. Bom, o caminho se entra em grandes comentários. Eu vou servir como papel do Presidente da República, para ajudar a regular o funcionamento, relacionar, ajudar o governo, ajudar qualquer outra instituição que pedir ou que solicitar. Bons ofícios do Presidente da República. E é o que a gente está fazendo, e é o que a gente está fazendo. Entretanto, eu penso como a proposta do primeiro-ministro, o exonorado ministro de Saúde, a hoje, e tenha ministro que é designado pela Tangeria Assuntos Correntes, e ter designação de novo primeiro-ministro. O primeiro-ministro designa ministra de solidariedade, que nasce a cor, para fazer passação com o ex-ministro de Saúde, para manter as situações, para informá-lo. E é o que eu pedi, meus bons ofícios, meus prédios, e boa vontade. Eu nunca gostei de teatro, eu nunca gostei de teatro. A mim, o policial de tudo, menos o Fessor Walen, o Tamba Walen, o Fessor Walen. Nunca gostei de teatro, eu não gosto de teatro, eu nunca gostei de teatro. E a minha interracência. E se boa nota, sempre a gente está a falar, não digo a um cidadão a favor. A vida. Porque não é o primeiro-ministro que José Maruvas. Tudo o desacordo com o politano com José Maruvas. Não tem que respeitar uma coisa. Como é dar uma oportunidade, que ela foi combustível para ser o presidente da República. Fora de Deus, e o único cidadão, vamos falar, e nomear um cargo de prestígio. E José Maruvas. Não está a falar, porque, fala para sempre. Não está a repetir isso. Rui repeti-la há dias. Coisa que Geraldo Martins está a falar. Está a falar, presidente. A mim, o primeiro-ministro. Dê com o camis, tem falado só, e que é preciso ter a notícia e carta. Nota essa estrutura. E, Geraldo, como é que está a pensar? Mas, não adianta, ainda tem altos e baixos. Mas se estrutura, não está ali na fase de teatro na rua. Não, se estrutura própria, está a permitir isso. Rui também, essa segunda vez, ou terceira vez, que nasceu do primeiro-ministro. Manca sentido nunca. Tanto o Estado, o Maracuti é um certo nível, ele tem contenções. E a mim, está a falar, não passa 18 meses que o presidente José Maruvas. Mas sempre entrei com isso, não foi ser o primeiro-ministro. Nunca sei por que me disse. Mas, a vida, não reconheço como a mim, nunca foi o primeiro-ministro, nem de madame, nem de outro partido. Foi o presidente José Maruvas. E no meu nome, ele tem posse. Portanto, essa fala tudo. E nunca, eu vou falar mal de quem é cidadão. Jamais de verdade. Presidente, a Frente Popular é denunciante do Comun, eleva a carta de informação ao Ministério do Interior sobre o março que é projetado para dia 27. O que vai fazer em março? O que vai fazer em março? O Ministério do Interior e vai à República. Sempre se vai para a Frente Popular ou Impopular. E cidadãos? O que vai fazer desordem? Agora? Desordem só que não tem no país. Desordem? Não. Vou distingir para o que eu vou lhe dar. Na todo lado ainda tem. E cada ato tem resposta adequada para que ato. Mesmo doente, ele tem um tratamento adequado.